Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E duas leis começaram a valer a partir desta quinta-feira, uma que trata de cotas de pessoas com deficiência e outra sobre medicamentos cosméticos. Quem tem mais informações sobre esse assunto para a gente é o repórter Thaísa Dias, lá do Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. Um dos projetos sancionados pelo presidente Michel Temer e publicados no Diário Oficial da União de hoje, inclui entre as populações com reserva de vaga nas instituições federais de ensino superior e médio, as pessoas com deficiência. No texto da lei que trata do ingresso nessas instituições, agora passam a constar os autodeclarados pretos, pardos e indígenas e também as pessoas com deficiência. O outro projeto, sancionado pelo presidente Michel Temer, determina que o prazo para o registro de medicamentos cosméticos e farmacêuticos não poderá ultrapassar os 90 dias. O período passa a contar a partir da data de entrada do pedido de registro e a única exceção é para o atraso por parte do próprio solicitante. Leandro, é com você. Obrigado, Thaís, pelas suas informações. A informação agora é para quem gosta de economizar. Já está valendo o desconto para pagamento à vista em dinheiro ou cheque. O governo federal autorizou a mudança. A ideia é estimular a competição entre os diversos meios de pagamento e reduzir os juros do cartão de crédito. Chorar um descontinho na compra à vista é uma prática comum entre os brasileiros. Porque aí você ganha muito mais. Se eu tenho dinheiro, eu pago à vista. Dão uma choradinha para ver se sai alguma lágrima, mas eu pago à vista. Nessa loja, por exemplo, a maioria dos clientes que pagam em dinheiro pedem uma redução no preço. Principalmente naquelas vendas maiores, vendas grandes, né, que a gente faz e tudo. Em uma caixaria sempre pede desconto. Às vezes a gente acaba cedendo um descontinho, às vezes não tem como. Mas a gente sempre tenta agradar o cliente. Agora o governo resolveu regularizar a prática. Os lojistas podem cobrar preços diferentes de acordo com a forma de pagamento, dando desconto para quem pagar em dinheiro. Com isso, o Ministério da Fazenda espera aumentar a competição e forçar as operadoras de cartão de crédito a oferecer condições melhores aos consumidores, baixando a taxa de juros. O assunto é polêmico. Órgãos de defesa do consumidor acham que a medida é negativa, pois discrimina os compradores que não podem fazer o pagamento à vista. Como a Alzair, que paga praticamente tudo com cartão de crédito. Mas em cartão são mesmo poucas coisas à vista em dinheiro. Este economista discorda e acha que a regulamentação é boa para o consumidor e também para os pequenos lojistas. Vai facilitar o funcionamento do comércio e tende parte desse custo que existia ser repassado para o consumidor com uma forma de redução de preço, especial para aqueles que pagam à vista em dinheiro e que, nesses casos, o comerciante não tem custo nenhum na operação. E olha, depois do Natal, muita gente quer trocar o presente ganhou, ou uma roupa que ficou apertada, ou um sapato que não serviu, ou até mesmo um produto que veio com defeito. Vamos saber na próxima reportagem quais são os direitos do consumidor. O Natal já passou, mas o movimento no comércio continua intenso. É que depois da tradicional festa do fim de ano, tem muita gente querendo trocar os presentes. Acabei de trocar. Acabou de trocar, o que foi que a senhora trocou? O macacão. Comprei no sábado e não serviu para minha filha, nós íamos trocar agora. Os cariocas contam como tem sido a troca dos produtos nas lojas. Já troquei muito porque a gente fica apertada, fica pequena demais ou fica larga demais. Eu precisei trocar calça, às vezes, eu não quis experimentar e a pessoa trocou. Quando não dá, eu sempre venho e troco e consigo, não é boa. A troca do produto é obrigatória quando ele apresenta problemas de qualidade. Em outros casos, o consumidor deve ficar atento às normas do estabelecimento, que podem variar entre as lojas. Se nós estamos falando de uma troca em que um produto não apresenta vícios, isso se trata de uma liberalidade do comerciante. Ou seja, esse comerciante pode não trocar. São as hipóteses, por exemplo, de um sapato que foi comprado e ficou apertado, de uma blusa que a cor não agradou. Então, isso se trata de uma liberalidade. Exceto se esse comerciante, ele prometer fazer essa troca. Prometer por cartazes, prometer dentro do cupom fiscal. Aí, o que seria uma faculdade, vira uma obrigação. Mas, também existe uma outra hipótese de obrigação do comerciante de efetuar a troca. Seriam os produtos que apresentam vícios. O que seriam vícios? Seriam produtos que apresentam problemas, que afetam a qualidade daquele produto. Caso o produto volte a apresentar problemas, cabe ao consumidor decidir o que é melhor para ele. E pode pedir nova troca ou até ter o dinheiro de volta. E se o cliente ainda não se sentir bem atendido pelo estabelecimento, tenha quem recorrer. O produto pode procurar órgãos de proteção do defesa do consumidor, como os PROCONs de sua localidade. Ele, inclusive, pode tentar resolver seu problema dentro de uma plataforma virtual que a Secretaria Nacional do Consumidor lançou recentemente. Trata-se do consumidor.gov.br. É onde você pode inserir sua reclamação dentro de um fornecedor previamente cadastrado. Ele faz a reclamação e esse fornecedor tem um prazo de até 30 dias para dar uma solução ao problema ou pelo menos uma resposta. Mas atenção, as regras mudam quando o produto é comprado pela internet. Ele tem 7 dias para fazer qualquer ação, a troca ou devolução, porque ele tem o direito de se arrepender daquela compra. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.